Música Meu nome é Djalma Boa Sorte A receita que nós faremos hoje será uma garopa com molho de azedinha e mini legumes, um sauteio de mini legumes Música Para a receita de hoje nós utilizaremos 120, 150 gramas de filé de garopa, pimenta do reino branca, sal processado com ervas frescas, sal refinado, pimenta preta milionete, manteiga, vinho branco chardonnay, creme de leite fresco, tomate cereja, azedinha, aproximadamente 50 gramas de mini cenoura com rama, 50 gramas de mini abobrinha verde, 50 gramas de mini berinjela, uma ou duas echalotes descascadas, um pouco de limão siciliano, azeite extra virgem, alguns brotos e flores para decoração do prato Iremos temperar o peixe com um pouco do sal processado com ervas frescas, colocaremos um pouquinho de pimenta do reino branca e um fio de azeite extra virgem Para nossa receita nós utilizaremos uma sotese ou uma frigideira antiaderente já aquecida Então com ela ainda sem gordura, com ela apenas quente, nós colocaremos o peixe com a pele para baixo E aí sim nós regaremos um pouquinho de azeite para que ele continue cozinhando Nós faremos o nosso salteado de mini legumes, para isso nós cortaremos os nossos legumes um pouco menor para facilitar o cozimento Uma vez que esses legumes irão direto para a frigideira quente Para o salteado dos nossos mini legumes, nós colocaremos um pouquinho de manteiga E a nossa sotese não precisa estar tão aquecida, afinal os nossos legumes devem ir cozinhando aos poucos nessa manteiga Para que ele atinja o cozimento perfeito Então em um pouco de manteiga eu vou colocar a minha cenoura cortada A minha abobrinha e a minha berinjela Nesse momento eu posso acrescentar uma ou duas echalotes e dois ou três tomates cereja Para os nossos legumes, eu vou temperar com um pouquinho de sal refinado E um pouquinho da nossa pimenta milionete Acompanhando o cozimento do nosso peixe, nós podemos observar que ele está por todos os lados já bem dourado Nesse momento, para garantir o cozimento e que ele não fique cru Nós vamos colocar ele por aproximadamente 10 minutos No forno a 180, 200 graus Para o molho, eu vou pegar um pouquinho Aproximadamente 50, 100 ml do meu vinho branco E vou colocar na minha frigideira Durante esse processo eu vou deixar ele reduzindo Para que o álcool evapore Por se tratar de um molho à base de vinho e creme de leite Se eu não deixar esse álcool evaporar Quando eu trabalhar com o meu creme de leite ele vai talhar Devido a acidez e a gordura não combinam Então eu vou deixar reduzir um pouquinho Eu vou colocar um pouquinho só da minha pimenta milionete Um pedacinho de manteiga Nesse momento eu vou entrar com um pouco do meu creme de leite fresco Percebam que a acidez do vinho em contato com um pouco da gordura do creme de leite Dá o ponto certinho do nosso molho Eu entro com um pouco da minha azedinha picada E vou tirar algumas raspas do meu limão siciliano Para montagem do nosso prato eu escolhi um prato mais fundo Para que as bordas do prato valorizem a altura que o nosso peixe tem Então eu vou pegar um pouco dos meus mini legumes que já estão cozidos E vou dispor no fundo do meu prato Em cima dos meus legumes eu vou colocar o meu peixe Para compor o nosso prato Nós colocaremos Duas colheres do nosso molho de azedinha Para decoração eu vou utilizar alguns brotos de beterraba Alguns brotinhos De cenoura E uma flor Comestível chamada amor perfeito Pessoal, então esse é o nosso prato A nossa garopa com molho de azedinha e legumes salteados Quem tiver essa oportunidade de provar Provem que vocês não vão se arrepender O peixe é muito gostoso Bom apetite